Vamos receber ele que veio especialmente do Rio Grande do Sul para o nosso programa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um carinho muito grande por esse artista, um respeito acima de tudo. Nós nos conhecemos há, eu não ia contar não, mas eu vou falar, há mais de 30 anos. Ele sempre foi uma pessoa impecável, ele sempre foi um artista com crédito extraordinário. E eu fiquei muito feliz quando ele fez questão de vir ao nosso programa na festa de 10 anos do programa Cidinha Veiga e Convidados. E eu quero que vocês recebam com o mesmo carinho, a mesma satisfação que eu tenho de apresentá-lo nesse momento. Gaúcho da Fronteira! Sucesso! Sempre Sucesso! Música 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 Eu fico muito feliz, ele sabe que quando ele vem no meu programa, assim, eu fico de telespectador mesmo, gente, eu não quero nem falar, eu quero ficar curtindo cada minuto de você. Vamos cantar mais uma? Vamos? Vamos cantar mais uma? Vamos ouvir mais uma? Mas assim, eu quero muito aplauso. Aê, gente! Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão, e aprendi desde criança a obra da tradição. Meu pai era um gaúcho, e nunca conheceu luxo, mas viveu com o galo, enfim. E quando alguém perguntava do que ele me assustava, o velho dizia assim. Churrasco bom, chimarrão, pandango, trago e mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. E foi assim que aprendi a gostar do que é bom, é tocar minha corbiona, cantar sem sair do tom. Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo, meu velho pai me ensinou. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou. Agora, vamos lá! Churrasco bom, chimarrão, pandango, trago e mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco bom, chimarrão, pandango, trago e mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Saí da minha fazenda e me soltei pelo paro. E hoje tenho uma prenda para me fazenda e quando vier um piazinho, para enfeitar nosso urinho, mais alegria vou ver. Churrasco bom, chimarrão, pandango, trago e mulher, é disto que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco bom, chimarrão, pandango, trago e mulher, é disto que o velho quer. É isto que o velho quer. Oi! Danadinho você, né? Ai, meu Deus, como é bom essa alegria, né, gente? Como é bom receber. Cidinha, o ano passado, em setembro, nós fizemos aqui em São Paulo, o Credicar Hall, esse galopão que tem aqui na cidade, uma gravação de um DVD de 50 anos de carreira. Está até aqui, espera um pouquinho, deixa eu pegar para mostrar. E é sempre, é sempre uma alegria para a gente poder estar no palco, juntamente com os profissionais que estão no palco, e eu, no caso, me refiro destas duas moças que estão aqui dançando comigo, essas meninas, a quem peçam uma salva de palma, que ela vem junto com a cordeona aí. E está aqui, ó, o DVD maravilhoso. Esse trabalho com a participação do Chitãozinho Sororó, César Menotti Fabiano, Leonardo Sérgio Reis, e, de lado do sul, João Almeida Neto, Chiquito, Gildinho e Paulinho Micharia. Fizeram parte desse trabalho nosso, que são 50 anos de estrada, de alegria e de felicidade para todos os brasileiros. Um beijo no coração de vocês. Não, mas você não vai embora, não, nós vamos te explorar. Vamos pedir mais uma? Ah, vamos, né? Aê! Aí, bicho. Ah, eu também acho, você acha que eu vou deixar ele vir do sul aqui, cantar só um bocadinho e ir embora? Não! Não? Está tudo ok aí? E, olha, eu quero agradecer o DVD, viu? Muito obrigado de coração, vou guardar com muito carinho e sempre serei sua eterna fã. A gente que tem a agradecer a cada um de vocês, que fizeram a nossa carreira, as nossas andanças pelo Brasil e pelo mundo afora. Obrigado, São Paulo. Coração do sucesso brasileiro. Vamos lá, gaúcho da fronteira. Coração do sucesso brasileiro. Coração do sucesso brasileiro. Coração do sucesso brasileiro. Cheguei lá, me deram o nome, me pediram, banheirão. Mas lhe confesso que fiquei atrapalhado, mas não sou muito assustado de defender a situação. Ei, banheirão, banheirão e o forró. Misturei tudo no saído, é um forraneirão. Forraneirão, forraneirão, é mistura de forró, de banheirão e de banheirão. Forró, forró, forraneirão, forraneirão, é mistura de forró, de banheirão e de banheirão. Forraneirão, forraneirão, é mistura de forró, de banheirão e de banheirão. Forraneirão, forró, forraneirão, é mistura de forró, de banheirão e de banheirão. Cheguei no sul, cometi outra besteira, me meti, cantava de banheirão e me pedi um banheirão. Mas não deixei a turma desanimada, eu fiz uma mesma misturada e animei o bailão. O povo pulava e me pedia replay, foi aí que eu completei esse meu forraneirão. Forraneirão, forraneirão, é mistura de forró, de banheirão e de banheirão. Forraneirão, forraneirão, é mistura de forró, de banheirão e de banheirão. O meu Brasil existe muita diferença Originado pela criança e a linguagem do povão Mas lhe confesso, não vi brasileiro O loco do show e eu e a foxa Se gostam do que é bom Por isso eu digo para esse povão Amigo, pra quem tá junto comigo Esse meu forroneirão Forroneirão, forroneirão Tudo é de porra, a banana da baileira Forroneira, forror, forroneira É um maravilhoso Eu me sinto-lhe de porra, a banana da baileira Forroneira, forror, forroneira É um maravilhoso Eu me sinto-lhe de porra, a banana da baileira Opa-ha-ha-ha OAUH! Eita! Coisa boa! Ô Cidia, por mim eu ficava seis meses aqui contigo, mas não dá. Eu ia amar. Eu ia pedir em casamento depois de seis meses. Ah, eu já fico também. Eu sou de casar, não sou de desparar. Gente, que bom estar com vocês. É uma alegria imensa para mim te rever. Agorizada toda e a todos vocês. Muito obrigado. Bem, Deus de Pernatava, gente! Antes de você ir embora, eu quero convidar a Lúcia para entregar para você o troféu de dez anos do programa Cidinha. Veio que convidados para você levar para o Sul. Com muito carinho. Com muito carinho. Ele, ó, posso falar uma coisa para vocês? Ele tem um abraço gostoso demais. Abraço de gente que tem o coração. É o aperto mesmo. É o agarro mesmo. Não, só devesse parar. Obrigado, Cidinha. Obrigado a todos vocês e do Lepag. Obrigado, gente! Vamos aplaudir. Ele vai tirar... Você vai tirar foto com o pessoal? Vou tirar foto, sim. Tira, sim. Então, daqui a pouquinho ele desce aí. Amor, diz o Grosso. Bom, você pode tirar com as gurias agora. Obrigado, gente! Vamos aplaudir gaúcho da fronteira. Obrigado, meu amor. Obrigado de coração.